Eu vou tratar de um assunto agora muito sério, vermes. Nós nem imaginamos o quanto os vermes são perigosos no ser humano. A verminose é impressionante, o estrago que faz no organismo humano. Primeiro nós temos que saber que a maioria das doenças tem relação com vermes. Eu faço questão de ler algumas aqui para não me esquecer. Vejo quantas doenças tem relação com vermes. Câncer, diabetes. Diabetes sem vermes não existe, depois nós vamos falar. Hepatites, sinusites, enxaqueca, colite, insônia, varizes, epilepsia, bronquite, perturbação mental, brucelose, deformações genitais, maldexagas, anemia, úlceras varicosas, abscessos, esquistossomose, cegueira, diarreias e desenterias, cólicas, convulsões, infecções, tóxias, hemorroidas, elefantíase, pneumonia, hemorragias, etc. Você sabia disso? Quanta doença que está relacionada diretamente com vermes. Por que isso? Por que existem tantos vermes no ser humano? E o pior é que esses vermes não aparecem nos exames de laboratório. Alguns aparecem e a maioria não. Nós conhecemos aproximadamente 100 tipos diferentes de vermes. Só de solitárias são 11 tipos. Então, esses vermes vêm como? Primeiro porque nós comemos muito açúcar, muitos doces, demais, demais. E o verme vive disso, de açúcar, de doce, de glicose. Se não tivesse isso aí, o verme não se criaria no ser humano. O verme vem através de produtos de origem animal. Vem também através da urina e das fezes dos animais e através do pelo dos animais. Vem através de peixes, dos rios de água doce e também através do mar. Vem também através do bicho barbeiro, da raposa. E também pode vir de águas contaminadas, de alimentos estragados. Os vermes têm muitas fontes, muitas maneiras de chegar ao corpo humano. E o mais triste é que os exames não acusem. Por exemplo, entamoeba estolítica. E eu, como terapeuta, lido muito com isso. A entamoeba estolítica, junto com a depressão, é uma das grandes fontes de suicídios hoje. Ela entra no cérebro, esse verme, e perturba o cérebro. Dá uma agitação. Faz ver coisas que não existem. Pressiona o cérebro, causa sustos, causa desconfiança em todas as pessoas. Parece que todos estão contra a gente, estão tramando contra a gente. Então, a erva estolítica não aparece em exames de laboratório. Eles são precários demais, infelizmente. São fracos. Máquinas não pensam, não falam, não têm vida. Pode ver que o ser humano sempre está modificando as máquinas, aperfeiçoando, tentando melhorar aqui ou ali. Nunca faz a máquina perfeita. E a gente que confia só em máquinas, é triste. Porque não tem resultados confiáveis. Nós temos que ter um sexto sentido. Nós temos que ter alguma outra alternativa para identificar as coisas, as disfunções orgânicas, os vírus, as bactérias, os fungos. E para isso nós temos a bioenergética, a biosaúde. Através dessa técnica, a gente descobre imediatamente onde estão, por exemplo, os vermes, quantos são, como chegaram ao corpo, como sairão de lá e qual estrago que já fizeram. Por exemplo, os vermes no pâncreas causam diabetes, a solitária e outros vermes. Então a gente precisa saber eliminá-los de lá, saber como chegar e como eliminar. Existem plantas maravilhosas para eliminar vermes, são muitas. É um tratamento suave. A alimentação ajuda muito a eliminar vermes. Parar com as doçuras, tantos doces, tanto açúcar em tudo. É um prato cheio para os vermes. Nós estamos alimentando esses vermes, criando problemas. Nós estamos reprovando também no exame de fezes. Infelizmente, não está acusando o que realmente teria que acusar. Por isso as pessoas acham que não tem vermes. Crianças sem vermes não existem, gente. Principalmente depois de 2, 3 anos, até a adolescência, existem muitos tipos de vermes em todas as crianças. E por isso elas andam anêmicas, irritadas, fracas, sem apetite. Mas estão sendo devoradas pelos vermes. Cheias de infecções, cheias de problemas, cheias de irritabilidade. Não dormem direito, são agitadas demais. É o açúcar e o vermes juntos que fazem essa bagunça toda. Então eu como terapeuta tenho conhecimento disso e tento ajudar as pessoas de todo jeito para eliminar esses vermes e voltar a ter saúde. Isto é possível. Está ao alcance de nós.